O principal porta-voz da Comissão Europeia, Margarite Chinas, é a proposta do governo grego para ocupar o cargo de comissário europeu. O anterior primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, havia pedido a manutenção da pasta das migrações como condição para aceitar a nomeação de Ursula von der Leyen para o cargo de presidente da Comissão Europeia. De acordo com fontes governamentais, o novo executivo grego, liderado por Kiriakos Mitsotakis, pretende obter uma pasta relacionada com a economia. Obrigado.